E aí pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo de última hora aí do nosso canal. Eu sou Washington Lisboa e olha só, uma notícia que pegou todos, mas todos do Brasil inteiro de surpresa, foi de que Patrícia Bravanel confirma a internação de Silvio Santos, o seu pai. Olha só, a Patrícia Bravanel, uma grande das apresentadoras e filha do grande apresentador Silvio Santos, usou as redes sociais nesta sexta-feira para confirmar que Silvio Santos está de fato internado no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo. O apresentador foi diagnosticado com a Covid-19 e está deixando o Brasil inteiro preocupado. Olha só, nosso pai está clinicamente bem, daquele jeito que a gente ama, brincando com todos, fazendo piadas, curioso, descontraindo o ambiente. Iniciou a apresentadora contando sobre a situação do seu pai neste momento. E ela também explicou que ele testou positivo para a Covid e por conta da idade e necessidade de exames frequentes, os médicos decidiram interná-lo. Olha aí, galerinha, uma notícia que pegou todos de surpresa hoje pela manhã, nesse sábado. Vejam só, Patrícia também se mostrou bastante confiante na recuperação do pai e disse, logo, logo mandaremos mais boas notícias, assegurou ela. Já na última quinta-feira, José Luiz da Tena informou durante o Brasil Urgente da Band que Silvio Santos havia sido contaminado pela Covid-19. Porém, no entanto, a assessoria de imprensa do apresentador negou as informações e deixou uma dúvida no ar. Hoje, pela manhã, foi avisado que está confirmado. Silvio Santos está com Covid e está internado em estado normal, porém, em observação. Então, se você curte e fica bem informado, não quer perder nenhuma notícia de última hora, se inscreve em nosso canal e ative as notificações. Eu sou o Washington Isboa e espero vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau.